Americano, a Royal apronta de novo e a Honda pode ser obrigada a trazer moto custom para o Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É Americano, já tem algum tempo que vários amigos aqui do canal fazem a seguinte pergunta. Americano de Araque, quando efetivamente a mamãe Honda vai se incomodar e trazer algumas motos custom para o Brasil, como por exemplo Honda Rebel 300 ou 500 cilindrados ou até mesmo 1.100, as motos que ela tem na Índia como a linha da Hines, que são as CBs 350, como a Hines, como a RS e como a recém-lançada clássica, a Classic deles lá, que copiou exatamente a Classic da Ryan Field, todas essas são perguntas que permeiam o universo brasileiro e obviamente nós temos zero manifestações da Honda com relação a esse quesito. Mas eu gostaria de trazer inicialmente alguns dados de vendas no ano de 2023, que encerrou agora no início de 2024, que foi quando realmente os relatórios de emplacamentos de motos foram publicados nas melhores do ramo, como por exemplo o ranking da Fena Brav, que é bastante conceituado, também o ranking da revista Motu, que levanta esses emplacamentos. E a grande questão é o seguinte, quando nós teremos o turning point? Esse é um vídeo de opinião, mas é um vídeo que eu gostaria muito da sua participação, do seu comentário, porque, eu vou falar uma coisa pra vocês, é uma questão de tempo. Embora outras opiniões aqui no YouTube, né, existe uma divergência de opiniões muito grande entre os produtores de conteúdos, principalmente daqueles mais conservadores, que acham que a Honda nunca terá interesse de trazer motos custom aqui pro Brasil, mas também nós temos uma linha de pensamento que vai exatamente ao contrário, que pensa que isso tudo depende da conformação do mercado brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso, acho que dá pra gente fazer um estudo bem legal nesse vídeo de hoje, nesse podcast, mas antes quero pedir pra você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa também uma inscrição, né, o sininho ativo, verifica sua inscrição, porque isso ajuda a gente e ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano, inicialmente eu queria te mostrar alguns dados de vendas da Roenfield e de outras também no ano de 2023. Vou te mostrar primeiro o relatório da Fena Brav, que mostra exatamente um ranqueamento de 10 motocas, eu não vou falar de todas elas, mas eu vou falar das motos da Roenfield, vou falar da Kawasaki também, que tá na quarta colocação, né, e vou começar então da quinta colocação em diante, que é a quinta é a Roenfield Interceptor, que vendeu 915 motos em 2023. Na quarta colocação nós temos Kawasaki Vulcan 650S, que vendeu 1.033 motos em 2023. E aí nós temos Hunter, recém-chegada no Brasil, mas que mesmo assim chega a bagatela de 1.118 motocas vendidas só no ano de 2023, nos meses finais, porque ela chegou quase no final do ano, vamos colocar assim, só no mês de dezembro ela vendeu 420 motos, foi mais do que Classic e foi mais do que Meteor. Vamos lá, rapidinho aqui, Classic 350, 3.283 motos, ocupa a segunda colocação, e obviamente no primeiro lugar, não é surpresa pra ninguém, a Meteor 350, que foi a primeira moto da plataforma J da Roenfield que chegou aqui no Brasil, e é a que mais se desponta em vendas, embora seja a mais cara das três também. Mostra que o preço talvez não seja tanto fator preponderante como nós achamos que será. 3.809 motos, cara, é muita motoca. E aí a grande questão é o seguinte, quando que efetivamente esse negócio começa a fazer barulho? Só pra vocês terem ideia, de acordo com o ranking da Fina Bravi, e obviamente esses números mudam de acordo com outros rankings, porque outras motos são colocadas dentro da categoria, nós tivemos uma venda total aqui de 13.474 motos custom só no ano de 2023. É muito? Não, é um número infinitamente pequeno quando nós olhamos, por exemplo, as motos City, que são consideradas as motos de plástico, que a gente trata na brincadeira aqui no canal, CG 160, né, o que mais? Yamaha fez 150, YBR 125, tudo isso totalizou quase 700 mil motos vendidas. Então é muito mal, o número é absurdamente maior, mas são motos voltadas para o trabalho, né, então não dá pra comparar uma moto que mistura trabalho com lazer, como é o estilo das custom, com motos que são voltadas só pro trabalho. Então a gente chega aqui a 669.303 motocas vendidas no ano de 2023, tá? Se nós olharmos o ranking da revista Motu, que também faz esse levantamento, né, eu olhei aqui, ano 2023, categorizando por custom, né, ela coloca aqui a Meteor em primeiro lugar, com 3.784 motos, coloca as duas motos que não entram lá no ranking da Fina Bravi, que venderam bastante também, que são motos da Haujoo, que são a Haujoo 150 Master Ride e a Shopper Road, que respectivamente venderam 2.602 unidades da Master Ride e 1.312 unidades da Shopper Road, e entram na segunda e terceira colocação, tá? E a Interceptor vem só lá na quarta colocação com 913 motos, o que ficou aí muito próximo, né, 915 foi o que declarou o ranking da Fina Bravi. Vamos lá, gente! Agora vamos tratar isso aí como se fosse um, né, um desafio para outras montadoras. Qual desafio? Nós todos sabemos que as marcas que são dominantes aqui no Brasil, como Honda e Yamaha, elas não têm nenhuma moto custom no seu line-up em 2023, e muito menos em 2024, né, principalmente a Honda, que é a líder de mercado todos os anos aí, que sempre ultrapassa a casa de um milhão, ou quase sempre ultrapassa a casa de um milhão de motos vendidas. Aí você pode falar assim, ah, americano, se ela vende tanta moto, talvez realmente moto custo não faça muito sentido para a Honda, porque ela já tem um ganho absurdo com as motos de plástico. Concordo plenamente e assino embaixo. Mas tem um ponto da questão que nós precisamos analisar nesse vídeo, que é muito importante, que é o seguinte, quando você deixa de contribuir com um nicho de segmento, como é o caso da Honda com as motos custom, eu não vou nem colocar a Yamaha, que a Yamaha não tem moto custom para trazer para o Brasil, você abre uma oportunidade de você talvez perder algum cliente. e tudo que as marcas não querem hoje em dia é perder cliente, porque ao perder cliente você perde a fidelização. O que é fidelização? É o cara que está na Honda geração após geração, já vem lá do avô dele que tinha um ACG, o pai tinha também um ACG, ele também tem um ACG, o filho vai ter uma outra moto da Honda, uma XRE e etc. Quando você trabalha com essa questão de não ter motos em determinado nicho, como a Honda não tem no nicho das motos custom, você pode correr o risco de perder esse cliente, porque em algum momento da vida, esse cliente pode começar a flertar com outras marcas que estão participando desse mercado, como por exemplo a Hoyenfield, e isso começa, ou pode começar a incomodar a mamãe Honda, a partir do momento em que esses números começam a ser expressivos. Como assim, americano, expressivos? Se nós olharmos a quantidade de motos que foram vendidas pela Hoyenfield, principalmente nesse universo das custom, embora eu não concorde que a Hunter seja uma moto custom, não é, mas está sendo colocada nessa categoria pela Fena Brava, então eu vou trazê-la como se ela fosse, inclusive a classique também não é, mas são motos clássicas e diferentes, motos que fogem do usual, que de alguma forma podem chamar a atenção de um cliente da Honda. Qual cliente? O cliente que consome moto de baixo cilindrado, o cliente que usa moto para o trabalho, ele pode simplesmente um belo dia decidir que ele quer algo que seja diferente daquilo que é usual. Então a Hoyenfield chega ali com 3.809 Meteor vendidas, com 3.283 Classics vendidas, com 1.118 Hunters vendidas, estamos falando aí de quase 8 mil motos vendidas, de um universo de 13 mil, ela está contribuindo com um percentual muito alto desse número de motos custom, está sendo hegemônica dentro desse mercado, desse nicho de motos custom. E a partir do momento que a Honda, ela sentir a necessidade de talvez entrar nesse mercado, é o momento em que ela com certeza considerará, vamos dizer assim, trazer para o Brasil motos, como por exemplo a Honda Rebel 300, a própria Honda CB Hines 350, ou Classic 350, ou a RS 350, que são motos que já estão no mercado indiano, que já estão homologadas para os padrões de emissões de poluentes da Europa, por exemplo o Euro 5, o Euro 5, e certamente se adequariam ao Promote 5, que entra em vigor no Brasil, entrou em vigor no Brasil no primeiro dia do ano de 2023, e tem até o dia 31 de dezembro de 2024 para adequação das motos, ou homologação dos novos modelos. Por que eu estou dizendo isso? Porque me parece muito intuitivo que nós pensemos dessa maneira, porque é a forma que ela tem de proteger uma possível perda de clientes, que embora dentro do universo total pareça algo extremamente irrelevante, dentro do tempo, à medida que o tempo passa, isso pode começar a incomodar. E esse talvez seja o nosso turning point, o nosso ponto de virada com relação às decisões da Honda de colocar ou não motos custom, clássicas, tradicionais, que ela tem no mercado brasileiro. O que você acha dessa história toda? Te parece um pensamento intuitivo? Você tem exatamente um pensamento contrário a isso? A sua opinião, o seu comentário, ele é muito importante. Então deixa aqui no vídeo, dá aquela moral para a gente, se inscreve no canal, impulsiona nas suas redes sociais e ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Beleza, americano? Um abraço para você, excelente sabadão, excelente final de semana e daqui a pouco eu volto. Beijo, valeu, obrigado. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.